A gente vai falar nesse vídeo aqui, nessa live, nós vamos falar sobre essa questão do Pedro aí, que agora sim, os ingleses vêm forte na contratação do Pedro. A gente vai falar também sobre questão do Vidal, que voltou a criticar o Sampaoli. A gente vai falar do Claudinho, que o GE agora confirma a informação que a gente vinha trazendo nos últimos dias, mas que a gente sabe que ainda não há o aperto de mão. Ainda faltam alguns detalhes como parcelamento para ele ser anunciado pelo Flamengo, mas o Zenit já respondeu. A gente tem a fake news sobre Gustavo Scarpa, a gente tem várias coisas para estar falando aqui. Para a gente começar, começar logo com a questão do Rodrigo Caio. Também vamos falar aqui do Diego Ribas, que falou do Dorival Júnior, da saída do Dorival, que foi uma surpresa. Eu acho importante a gente começar pelo Rodrigo Caio, que muitos torcedores estão pedindo apoio a ele, o mesmo apoio que foi dado ao Bruno Henrique, apoio ao Rodrigo Caio, e ele merece, né, Pedrão? Eu acho que se tem alguém que merece, é o Rodrigo Caio. Lembrando que a gente vai falar aqui também sobre o caso dessa reviravolta, no caso da Gabriela, que pode ter aí também... a garrafa pode ter sido atirada por um palmeirense, né? A polícia já investiga isso. Pois é, Gabriel, como eu tinha comentado, eu vi esse vídeo aí do Rodrigo Caio, é realmente de tocar o coração, né, cara? O Rodrigo Caio, que pra mim, sem dúvida nenhuma, não fosse os problemas físicos que ele tem, seria um dos melhores jogadores, um dos melhores zagueiros, diria até pra você, do mundo, cara. O pessoal pode achar que eu esteja exagerando um pouco, mas aquela temporada do Rodrigo Caio de 2019 foi uma temporada, assim, memorável, cara. Foi um negócio, assim, realmente absurdo o que ele jogou. Então, é uma pena, realmente, aquele vídeo ali, né? Acho que foi aquela menina, né, que de vez em quando grava lá... A Jéssica, ele olhando pro nada, depois ele olhava pro placar, olhava pro campo, e você vendo claramente que ele queria estar jogando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É a opção técnica do São Paulo, a gente sabe. Não se trata de problema físico. E já sobre esse caso aí, Gabriel, da menina que, infelizmente, veio a perder a sua vida nesse confronto que teve lá entre Flamengo e Palmeiras, né? O que a gente já suspeitava, né? A gente não vai ser também... A gente não é investigador, a gente não é perito, a gente não é, enfim... Sherlock Holmes, pra tirar conclusões aqui. Mas o que as imagens já apontavam, que poderia ter sido uma garrafa tirada pelo torcedor do Palmeiras, o portal R7, né, da Record, confirma aí que a polícia já tá começando a seguir essa linha de investigação aí. Parece que eles estão se aprofundando, né, analisando. A polícia tem todo o aparato ali, todo o aparelho pra verificar esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos torcer pra que eles encontrem aí o verdadeiro mandante, quer dizer, o verdadeiro mandante não, a verdadeira pessoa que arremessou essa garrafa. O bom, né, o bom é que o torcedor que tava preso lá, de forma até arbitrária, digamos assim, já foi solto, né? Não sei se ele é o culpado, não vou fazer juízo de valor aqui se é o culpado, se não é o culpado, mas foi solto e as investigações aí estão seguindo. Então, Pedrão, ué, a gente não tem como saber quem realmente fez, mas tinha a garrafa voando dos dois lados, né? Então, como é que você vai garantir que foi o torcedor de calde lá? Tá todo mundo errado? Tá. Mas tem que ser feita uma perícia pra descobrir, realmente, quem atirou a garrafa que estilhaçou. E agora a polícia trabalha na possibilidade da garrafa ter sido arremessada por palmeirense. Então, o que a gente vinha falando não era clubismo, era exigindo, né, que fosse feita a investigação da forma correta. E tem outro assunto aqui envolvendo o Palmeiras pra gente falar, Pedrão, que é a questão do Gustavo Scarpa, né? Porque o Bruno Andrade trouxe a informação mais cedo que o Nottingham Forest, nesta temporada, tá utilizando pouco o Gustavo Scarpa e não iria utilizar na próxima. E pode ser emprestado em breve, tá? E a informação do jornalista Bruno Andrade é essa, que o jogador veria com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro. E que vale lembrar que o Flamengo recentemente procurou o jogador pra saber sobre um possível interesse em vestir o manto sagrado. O Scarpa teria dito à diretoria rubro-negra na última semana que pretende permanecer no Nottingham Forest, segundo o jornalista também Flávio Latif, né, também do UOL, porém, como deve ser pouco utilizado por a sua atual equipe, o Meia pode trocar de ideia. E aí, o Gustavo Scarpa tem contrato até 2026, só que aí ele veio a público no seu stories, né, no Instagram, falando que é tudo fake news, né? Então, ele desmentiu essa informação. A gente já tinha falado aqui, lembra? Eu falei que não tinha chegado nada pro Flamengo. O Flamengo não tinha tentado o Gustavo Scarpa. O jornalista que tinha falado também que ele tinha negado a informação, que ele não iria vir pro Flamengo, não é que ele não quer vir pro Flamengo. Não teve nada. Eu sempre falei isso aqui, eu coloquei uma interrogação e falei, ó, o Flamengo não fez. Inclusive, o Gabriel Orphan, meu repórter, conversou com o dirigente Rubro Neu, que falou, não tem nada, não tem nada. Então, o Bruno Andrade, eu não gosto de desmentir ninguém, desculpa, eu não gosto de ficar desmentindo, né, mas o Bruno Andrade, nessa, foi desmentido pelo próprio jogador, né, que colocou lá que não tem nada, ainda brincou com os cabelos dele, tô precisando cortar o cabelo e tal. E a gente tem uma outra situação aqui, Pedro, pra gente falar, com a possível saída do Harry Kane, do Bayern de Munique, o Tottenham tá atento ao mercado em busca de um substituto e de acordo com o site britânico. O Independent, né, o atacante Pedro é um dos nomes analisados pelo clube inglês, tá sendo avaliado pelo Tottenham, tá, então, nada de proposta, bem, você lembra que eu falei que não tinha batido proposta nenhuma, o pessoal tava desesperado, com propostas pela Rascaeta, proposta pelo Pedro, o Braz e o Spindle negaram, eu tinha negado antes deles falarem, porque eu converso com os empresários dos jogadores, falei com o empresário do Bruno Henrique também, não tem nada, então o pessoal tem que ficar mais tranquilo, porque a gente conversa com os caras, o assessor, por exemplo, o assessor do Pedro, tinha me avisado, não tinha nada, o assessor dele, pô, então o Pedro não tá sabendo, lembra que ele falou isso? Então o Pedro não tá sabendo, o Pedro vai ser o último a saber, o empresário do Rascaeta também falou, não tem nada, pô, não é o Cury lá, o André Cury, que responde pelo Rascaeta, supiu, então, pô, as pessoas têm que ficar um pouco mais focadas em perceber de onde vem a verdade, e o que que tá acontecendo, e aí a gente, cara, trouxe a informação do Pedro, então o próprio jornal lá, eu vou te passar a palavra, Pedro, só pra terminar aqui de ler, o próprio jornal lá, o Indepthor, fala que o atacante Pedro é um dos nomes analisados pelo Tottenham, e que o histórico do jogador com a camisa do Flamengo animou os ingleses e o Torre, a passagem de Pedro pela Europa Fiorentina foi curta por conta da pouca idade e também lesão do jogador, tá, a gente sabe que a multa decisória do Pedro é de 120 milhões de euros, 644 milhões de reais, mas eles não vão pagar isso, eu acho que se vierem com 40 milhões de euros, o Flamengo não vai se segurar, eu acho que 40 milhões de euros seria a quantia que 30 e poucos falaram que tinham oferecido ao Rilau, que também não bateu, falaram pra mim que era mentira, que não chegou a bater a proposta do Rilau, então tem que ver quanto seria o valor pro Flamengo liberar o Pedro, eu não liberaria de forma alguma, mas a gente sabe que a diretoria se bater lá com 40, 50, vão levar, né? Olha, Gabriel, mesmo que o Tottenham, vamos supor que faça uma proposta oficial pelo Pedro, eu acho difícil até que chegue esse valor de 40 milhões de euros, porque, assim, a gente tem uma imagem, né? Ah, porque os clubes europeus são ricos, os clubes europeus têm muita grana, mas não são todos os clubes europeus que fazem esse tipo de aporte, não, tá? Geralmente, quem faz esse tipo de aporte é Real Madrid, Bayern de Munique, PS, qual foi? Quem foi? Tô dando tchau pro Botafoguense, que eu meti no bloco. Por que no bloco, cara? Deixa o cara aí, o cara vai perder o brasileiro. Tá enchendo o saco da gente aí, fazendo float. Quando começa a mandar muita mensagem, é bloco na cara e tchau. Tchau. Vai, continue aí, Pedro. Então, cara, é... Assim, o Tottenham, ele... Se você for pegar... Estou até pegando as últimas grandes transferências da história do Tottenham, e ele, por esse valor, 50, 40 milhões de euros ali, mas não são muitas, não, cara. Então, eles não costumam fazer esse investimento tão grande, né? Eles não são o Manchester City, não são o Real Madrid, o PSG, então... E a multa do Pedro é 120. Então, se o Flamengo falar, não, Tottenham, não quero vender, não tem essa conversa, sabe? Não tem essa história. Então, fico bem tranquilo em relação ao Pedro aí, em relação ao Tottenham, o Harry Kane, que finalmente vai ganhar um título na carreira, porque o Tottenham não ganha nada na Inglaterra. Diego Ribas, né, participou aí de um... de uma entrevista ao programa Boleiragem, e ele falou sobre a saída do Dorival, irmão. Sim, me surpreendeu. Já tinha desconectado ao clube, né? Não participei das conversas, não sei como foi a parte do Dorival. Os jogadores adoravam ele, queriam que ele continuasse. Mas são decisões daqueles que são responsáveis, Landim Braz, e acho que foi surpreendente para todos, olha aí. Inclusive para mim. No Flamengo, Dorival construiu duas equipes, a que disputou o Brasileiro e a que disputava Libertadores e Copa do Brasil. Ah, mas era o Flamengo. Não. Mas se for o Flamengo e não tiver um bom treinador para usar essas peças, o time vai se dar mal, como foi em outros momentos. Assim, no São Paulo, ele está fazendo isso e o ambiente é maravilhoso. É um trabalho que merece reconhecimento. Ele está em constante evolução. Então, olha aí o que os jogadores do Flamengo pensavam com relação ao Dorival, que não queriam, né, ao Dorival aí na área, que não queriam que o Dorival saísse. Mais uma vez, a gente vendo, né, cara, que o início do ano conturbado muito foi pelas decisões equivocadas de Braz, Landim e Spindle, né. Eles jogaram o início do nosso ano no lixo, né. É, exatamente, né, cara. Foi uma escolha realmente bem equivocada, né. Pelo que você, eu acho que você, Gabriel, foi um dos que apurou melhor, porque todo mundo ficou sem entender, né, na verdade, a saída do Dorival Júnior do Flamengo, porque foi um técnico que foi campeão da Libertadores do Brasileiro, né. Quer dizer, o Flamengo não demitiu, o Flamengo não renovou o seu contrato. E aí eu lembro na participação toda, até lá no Charla, podcast, você comentando essa saída do Dorival é o que tudo indica justamente pelos jogadores gostarem bastante do técnico e o técnico ficar ali sem conseguir cobrar muito dos jogadores, né, porque ele meio que ficou refém dos atletas ali. A diretoria do Flamengo fez essa leitura e optou pela saída do técnico Dorival Júnior. Eles não vão admitir isso, é óbvio, eles não vão falar que foi isso. Quem sabe quando o Marcos Braz tiver seus 70 anos de idade dando entrevista a alguma emissora já aposentada ele fale aí realmente o que aconteceu. Mas hoje ele não vai falar nada disso, né. Cara, tudo bem, tirou o Dorival, mas aí pegou um cara que foi um fracasso retubante no Flamengo que foi o Vitor Pereira, deu super errado, o Flamengo tomou de 4 em final de Copa do Brasil, fracasso no Mundial, enfim, realmente foi... Os últimos anos do Flamengo, né, Gabriel, o Flamengo ele não tem um trabalho de planejamento do seu futebol, é meio que muda aí e vai que dá certo e vem dando certo, né, isso que é o mais impressionante. Muda a rota no meio da temporada e ainda acaba que dá certo. O Flamengo, eu acho que se a gente tiver um planejamento melhor, estruturado ali, quem sabe com o Sampaoli como técnico do Flamengo para a próxima temporada, a gente já começa bem a temporada diferente do que foi esse ano, ano passado. 2019, apesar do título carioca, também foi assim, a temporada começou conturbada ali, o Flamengo vem se notabilizando para crescer no segundo semestre. Você quer falar sobre a novela Claudinho? Novo ano, novo velho episódio, né, porque só agora o G é da informação que a gente está falando há dois dias, né? É, eu até cheguei a acompanhar, Gabriel, vi um pouco lá da live que você fez com o Julião ontem, bem tarde da noite, né, falando aí dessa situação do Claudinho, cara, e é mais ou menos aquela linha, né, que vocês viam comentando, né, que entre o Flamengo e o jogador já está tudo certo, que o Zenit internamente, apesar de inicialmente não querer vender o jogador, eles agora já deram ok para a negociação e está sendo discutido a questão da forma de pagamento, né, a questão do parcelamento, dos valores também, eu lembro que vocês comentavam já que por 12, 15 milhões de euros não ia conseguir levar, que o Flamengo teria que subir essa proposta e parece que o Flamengo vem subindo, né, Gabriel, o Flamengo vem subindo, vem conversando, o Fernando Garcia, né, o Julião aí tem um contato bem próximo com o empresário do Claudinho, você também, é, vem negociando com os russos e tem até a possibilidade, quem sabe, dos dirigentes do Flamengo viajar para a Rússia, mas eu acho que o que mais pesa nessa negociação, Gabriel, é a questão do jogador, né, querer vestir a camisa do Flamengo, né, você já, já vem batendo nessa tecla, informando até que o jogador já vê casa no Rio de Janeiro, né, já vê possibilidade aí dos condomínios do Rio de Janeiro, carro no Rio de Janeiro, indica, certamente, que ele está bem inclinado a vir morar no Rio, a vir jogar na equipe do Flamengo, então eu acho, sinceramente, é claro que a gente não vai cravar nada, a gente não é doido, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, parece um clube árabe aí com uma proposta, sei lá, né, os clube árabes estão aí com todo o dinheiro, mas ao que tudo indica, o Flamengo bem próximo de acertar a contratação do Claudinho, e agora, por volta das três da tarde, três e meia mais ou menos, a Letícia Martes do GE.globo publicou uma matéria indo exatamente na linha do que você já vinha comentando com o Julhão, é claro que, ah, tudo bem, ela está fazendo a parte dela, está apurando ali, a gente também não vai desmerecer o trabalho de ninguém, mas vocês já tinham trazido a informação nesse sentido aí, né, de que já está, já dizendo que estava irredutível, não está mais irredutível, e está começando o Marcos Braz, digamos assim, ó, Gabriel, que o Marcos Braz, ele dá, ele dá nó em pigo d'água, né, ele está conseguindo dar um nó em pigo d'água aí, e está conseguindo convencer os russos a liberar o Claudinho para o Flamengo, fala aí. Não, é, cara, e a gente vinha falando isso, mas, pô, vamos dar, vamos também valorizar o trabalho da Letícia, que é muito boa, do Fred Gomes, né, as pessoas têm informações parecidas, algumas vezes, a informação chega um pouco depois, a gente está aqui, cara, diariamente, fazendo live, informando a galera, e a galera sabe que a gente tem informação, tanto eu, quanto o Júlio Miguel Neto. Gabriel, você me permite só tecer mais uma palhinha de Claudinho aí? Claro. Que é o seguinte, que o Flamengo tem que estar atento em relação ao prazo de inscrição do jogador, né, porque o Flamengo tem até o dia 2 de agosto, né, até meia-noite do dia 2 de agosto para sacramentar até 29 de julho, que é a Libertadores. Isso. E o prazo para as oitavas da Libertadores, depois nas quartas e na semifinal tem como escrever jogadores ainda, a Libertadores possibilita, é tirando o Dela Cruz, né, porque parece se o Dela Cruz atuar com a camisa do River pelas oitavas, ele não pode se transferir para outro clube, né, então, já vai... É o que eles querem. Exatamente, já vai fechar de vez, o River Plate tem encontro marcado contra o Inter, numa data próxima parecida com a data que o Flamengo vai jogar contra o Olímpia, que é dia 3, né, dia 2 também que o Flamengo vai jogar contra a equipe do Olímpia. Então, assim, o prazo para as oitavas da Libertadores para o Claudinho jogar contra o Olímpia é o dia 29 de julho. E aí, para a Copa do Brasil, o Flamengo tem que escrever o jogador parece até o dia 25, né, até o dia 25, um dia antes. Não, para o jogo de ida contra o Grêmio, para o jogo de ida contra o Grêmio. Então, cara, tem uma questão aí, todo mundo pode escrever até o dia 29, só que o jogo do Flamengo foi antecipado de 6. No dia 26. Então, a gente tem que pesquisar, inclusive eu vou conversar com o Cacau Cota, e aí eu posso te dar essa posição mais tarde, porque talvez tenha uma ressalva para o Flamengo aí, porque o Flamengo teve o jogo antecipado por não ter data. Então, o Flamengo deve poder escrever para o segundo jogo, entendeu? Não é... Ó, pelo que eu estou lendo aqui no GE, o Flamengo tem até a próxima terça, até o dia 25, para escrever. Então, não vão abrir a sessão para o Flamengo, então ferrou. É, então, de repente, não vão abrir a sessão para o Flamengo, vamos ver. E aí, na Libertadores, para... Quer dizer, na Libertadores não, para o campeonato, para a Copa do Brasil, no geral, falando de todas as fases da Copa do Brasil, né, o Flamengo tem até o dia 8, de agosto. Tem até o dia 25 para ele jogar contra o Grêmio, o jogo de ida. No geral, para o segundo jogo, o Flamengo tem até o dia 8. Entendeu? O Flamengo tem até o dia 8. E aí, tem o prazo também para o brasileiro, que o Flamengo tem que estar atento. O Flamengo tem aí até o dia 25 de agosto para inscrever o jogador. Mas aí, não vai ser um problema, porque a janela vai até o dia 2, né, então, até dia 2, já vai definir, né, se o Flamengo conseguiu ou não contratar o Claudinho. E aí, tem até o dia 25 para inscrever o jogador no campeonato brasileiro. Só para passar essa questão dos prazos aí para a galera.